O bairro Planalto em Arapiraca virou um canteiro de obras. Dezenas de ruas estão sendo pavimentadas pelo prefeito Rogério Teófilo. Participaram do evento moradores e vereadores da Câmara Municipal. 14 ruas. Faço questão de não falar só em nome e do nome da rua Jane Camelo Lima, que teve a indicação desses três vereadores, com a aprovação por unanimidade, o Fabiano e o ML. E aqui nós vamos calçar. Rua Filadélfia Macedo, Rua Vigílio Rodrigues da Silva, Rua Né Firmino, Rua Ademar Medeiro, Rua Cícero Barbosa da Silva, Rua Miguel Pedro de Lima, Rua Maestro Antônio de Barros Araújo, Rua Professor Fernando Jacinto de Chagas, a Janica Melo de Lima, Rua Rio Largo, Rua Santa Luzia do Norte, Rua Belém, Rua Olivença, Rua Jacaré dos Homens. São 2 mil, quase 3 mil, 3 quilômetros de rua aqui nesse bairro, o Planalto. Fora as 66 ruas que serão calçadas em diversos bairros de Arapiraque. Isso com o primeiro recurso de V. Exª. Tivemos agora no bairro Anonimelo, é importante que aqui o pessoal do Planalto tenha consciência. 25 ruas sendo calçadas. Isso significa que praticamente não, todo o bairro será calçado e drenado. Tivemos no bairro Itapuã as 5 principais avenidas, que dá praticamente 1 quilômetro cada avenida. São 800 e poucos metros. Isso significa quase 5 quilômetros de rua. Deputado, vamos mais longe. V. Exª. Colocou agora 5.536.000 para calçar 6,5 quilômetros do Cangandu à Canafistra. O bairro São Luís, são 11, o seu investimento de 24 milhões, que dá 16 quilômetros lá no bairro e 200 metros. O bairro Verdes Campos, 13 quilômetros, 13 quilômetros, 13 mil metros, que dá 23 milhões e 900. O bairro Novo Horizonte, 3 quilômetros e meio, que são 1 milhão e 900, praticamente 2 milhões. O bairro Niro Coelho, que tem 1 quilômetro e 200 metros, praticamente 1 milhão. O bairro Carvaco, mais meio e 1 milhão, que dá praticamente 1 quilômetro. O bairro Jardim Tropical, dá 590 mil, que dá 750 metros. Isso é investimento, isso é emprego. Na hora que a gente tem 57 milhões de asfalto e calçamento, isso significa emprego para o povo de Arapiraco. Quantos pais de família não vão estar fazendo o calçamento? Estamos abrindo 4, 5, 6, 7 frentes para poder dar tempo em 2020. A gente está inaugurando todos esses calçamentos. Fora as obras, fora as outras obras como UPA e outros recursos que V. Exª encaminhou para Arapiraca, para todos os hospitais. E de custeios, que é dinheiro, que significa salário também para o pessoal da saúde. 30 milhões de reais. Então a gente tem que ter o reconhecimento. E eu fiz questão da presença de V. Exª aqui, no início, para ver não promessa, mas ver começar calçando. Isso é a mudança dos tempos, a mudança da política. Na hora que o senhor vai captar o recurso, e V. Exª foi bem sábio, quando colocou lá no Arnão de Melo, Quem chega agora no Congresso, só vai alocar recurso para as cidades de Alagoas ou do Brasil em 2020, no final. Porque agora ninguém coloca a emenda, foi colocada pelos deputados do ano passado. E quem colocar a emenda nesse ano, só vai liberar praticamente depois da eleição do ano que vem. E Arapiraca não poderia esperar. Arapiraca não pode parar. Arapiraca é feita de cidades de vencedores. E aqui eu quero agradecer a todos os vereadores. Entre os dois, os três que fizeram a indicação. Mas todos os vereadores que aprovaram e que trabalham em benefício, fiscalizando, encaminhando os projetos de lei, acompanhando as proposituras de cada um. Mas isso acontecendo no tempo real. Quero agradecer a todos os secretários, em nome do secretário Daniel, e a todos os servidores da Prefeitura, pela serenidade e o equilíbrio, Arthur, que eu trabalho. Na verdade, meus cabelos brancos, meus 61 anos de idade, meus 20 anos de experiência política, fez com que eu me preparasse para ser prefeito, quando eu disse na campanha, no tempo certo, no tempo real, nós vamos investir dentro de Arapiraca. Foram dois anos de sacrifício. Dois anos aonde tentou sanar os débitos da Prefeitura. Dois anos que nós pagamos 27 salários e meio. E Vossa Excelência sabe que diversos estados do Brasil não pagou nem 13º de 2017 e 2018. Isso significa organizar a rede de arrecadação e de investimento do município. Pagar os débitos com o comércio. A Prefeitura de Arapiraca está investindo. E na hora que nós investimos nesses 12 milhões, significa que o povo de Arapiraca está tendo emprego e está trabalhando. Então, em nome de Arapiraca, deputado, que leve também uma mensagem para o nosso senador Benedito de Lira, que foi a pessoa que alocou o recurso. Também eu não posso deixar de dizer às pessoas que colocaram o recurso aqui, e Vossa Excelência que colocou todos esses recursos. Nós vamos chegar a mais de 60 quilômetros de assalto e calçamento com esses recursos. Isso significa que nós estamos colocando assalto e calçamento, vereador. Como fosse daqui a duplicação que está sendo feita, daqui para São Miguel, nós estamos fazendo a duplicação na cidade de Arapiraca de calçamento e de assalto em todas as ruas de Arapiraca. Isso significa trabalho sério, trabalho com equipe competente, com apoio da Câmara de Vereadores e com apoio do deputado e do senador. Então, deputado, leve a nossa mensagem de gratidão. Arapiraca, de outras vezes, você virá aqui para a gente visitar a obra dando continuidade. Mas eu fiz questão que a presença de Vossa Excelência, nesta manhã aqui, fosse uma presença de execução, de início dessas 66 ruas. Claro que não vai ser da noite para o dia que nós vamos calçar as 14 ruas daqui, porque é pedrinha por pedrinha que se coloca no calçamento. E essa pedrinha por pedrinha faz com que a gente humanize. Tem a rua mais limpa, a rua com menos poeira, e quando chover com menos lama, mas com dignidade para o povo. Parabéns, povo do Plonaldo, por ter 14 ruas sendo calçadas. E vamos começar hoje com esta rua que é uma avenida, a avenida Jane Camelo Lima, que liga ao assalto da avenida Pedro Tertuliano, que é a avenida do Morro Santo. E o dinheiro que é colocado como emenda, além de ser travado em uma luta muito grande em Brasília, ele ainda chega aqui em Arapiraca e tem que ter a participação decisiva, prefeito, os vereadores, porque são os vereadores, o meu, a Giovanni, o Tiago, o Fabiano, o Sérgio, que estava acompanhando aqui, o doutor Fábio, que sabem a realidade de cada comunidade. O prefeito anda, anda muito, mas eles são mais setorizados. Eu já fui vereador por dois mandatos e sei qual é a luta e qual é a porta que o povo bate e sei qual é a cobrança, Fabiano, daquela velha história, só aparece em época de eleição. Fruto da demora, fruto da burocracia brasileira de ser realizada, nós estamos agora fazendo um novo código da 866 para facilitar as licitações, colocando o dinheiro direto na conta do prefeito. Daí é ele, a responsabilidade dele, a vigilância da Câmara, a execução da empresa, para que as coisas aconteçam com mais celeridade do Brasil. 14 obras aqui no Planalto, como 25 obras lá no Arnão de Melo, como 5 lá no Itapuã, como num total de mais de 60 para o município de Arapiraca, sem contar com os 57 milhões que perfazerão mais de 43 quilômetros de asfalto nas diversos bairros, comunidades aqui deste município. Isso é um pouco do trabalho ainda de vindo do mandato passado. Eu rogo e peço trabalho para que o novo governo acerte o ritmo, desencale da marola de rede social e a gente possa produzir muito pelo nosso país e pelo nosso estado para que a gente possa trazer muito mais ainda para o estado de Alagoas. Muito obrigado a todos pela confiança. Parabéns ao prefeito Rogério Teófilo, junto com seus secretários. Parabéns está a Câmara de Vereadores, competente, atenta, participativa. São forças integradas que quem ganha é a nossa população. População aqui do Planalto está de parabéns e nós esperamos que o mais rápido possível essas ruas possam estar entregues para que a população tenha mais saúde, menos poeira e menos lama. Muito obrigado a todos e até uma outra oportunidade, se você quiser.